Agora, terminando o passo do programa de hoje, nós vamos fazer duas obras. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho, que vai ser o inverso. E depois a gente vai fazer a peça do compositor brasileiro, quando ela me anda, e também o compositor um tanto. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho aqui. A primeira, vamos fazer uma das quatro montações que eu tenho. A primeira, vamos fazer uma das quatro. Amém. 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 Amém.